Salve, salve pra quem não me conhece, eu sou o Saulo, e manos, hoje estamos aqui com a presença ilustre do meu mano Gui, ele tá aí E manos, hoje a gente fez a loucura, eu coloquei 5.300 reais na Steam pra abrirem caixas aqui dentro do CS, na caixa nova E o Gui colocou 7.300, o Gui foi mais louco que eu Eu coloquei 5.300, o Gui colocou 7 lá vai pedrada, totalizando 12.500 reais em caixas novas aqui no CS Aqui vocês vão ver a minha tela, aqui embaixo de mim, e na tela do Gui, embaixo da facecam dele, fechou? Vamos lá Gui, eu vou ter que comprar então aqui estrela pra caralho Eu já comprei tudo pra ser um cara mais... É louco, quantas estrelas que eu vou ter que comprar marromeno pra abrir esses... Lá mano, sai comprando aí Compra 100 e abre, quer dizer, compra 100 estrelas e pega as caixas e abre, porque compra 100 e pega as caixas e abre Pera aí, vamos fazer contato então, pra eu comprar 100 caixas eu preciso de 200 estrelas, né? Eu vou comprar as 200, aí depois eu compro o resto Galera, esse vídeo, essa abertura vão ser divididas em alguns vídeos Nesse vídeo que vocês estão assistindo agora vão ser 100 caixas, cada um, 100 eu e 100 o Gui É, o Gui tá desse lado No próximo, mais 100 eu, mais 100 o Gui No outro, mais 100 eu, mais 100 o Gui Ou então a gente vai fazer um bolo... Vamos fazer 200, né Gui? 200 eu e 200... É, 200 né mano, 200 Ninguém tem paciência pra ver 100 não Então nesse vídeo agora, 200 caixas eu, 200 caixas o Gui E no próximo vídeo, mais 200 caixas eu e mais 200 caixas o Gui Na verdade eu vou conseguir abrir umas 300 e o Gui vai conseguir abrir umas 500 Mas vão ser 800 e lá vai pedrada a caixa cada um, velho Cada um não, os dois Então vamos lá, vamos abrir 200 caixas cada um nesse vídeo, velho Mas demora, viu? É, agora aqui a missão do prato Tem caixa, o bagulho já tá meio amigo, peguei 50 ainda Batemos aí 1730 pessoas na live, hein Gui? Chama! Pra ver desgraça, filho, pra ver o pessoal se fodendo, aparece gente rápida O Gui, galera, ele tem essa cara aí de uns 50 anos, ele só tem 30, velho Vocês acreditam? 27, porra, 30 Então... Abre rápido que vem vermelha Caralho Abre rápido que vem vermelha Vamos lá, rápido Então vai, foda Vamos lá, rápido, vai Mais uma rápida Dá pra dar mina de carvão Saulo trabalhava em mina de carvão e dormia no sol Como assim? Você entendeu a piada, Gui? Não, mano Galera, uma coisa que o Gui gosta bastante também lá no Instagram dele é receber... É receber fotos, assim, depois que você defeca O Gui gosta Quem quiser mandar lá pra ele, ele curte Aí o cara tá uma banda live? Não, pô Tu falou que tu gosta, porra Tu falou que tu curte Eu não faço live, não Tu falou que tu curte É, eu não faço live, não Tu falou que tu curte, Gui Aí toma um banho na live? Não, eu não falei Se mandarem, eu vou mostrar o telefone na live Vou abrir aqui agora o Instagram pra ver Vamos meter o louco pra cima do Gui, eu vou gritar Caralho, Butterfly Sou filha da puta, mano Caralho, Butterfly, Gui Butterfly Pô, tu vai ficar metendo essa gente pra falar isso, é mentirinha Ah, meu Deus Falaram que você parece o César e o Menotti Mano, geral falava essa porra Uh, chama, Gui Mas não tava mais duro, mano Chama, chama, chama Tô falando, porra Chama o que, mano? Olha aí, olha aí, olha aí Porra, eu vou dar pro chat essa cara Foda-se Pãozinho Falei que eu ia dar o que viesse de legal aí pro chat, cara Olha aí, ó Eu ia dar o que é teu Rolão, vai dar merda, hein? Aqui já deu merda já Aqui, na África do Sul acabou já a nossa abertura de caixa e não deu nenhuma faca, velho Vou te falar, não vai dar faca hoje, mano Mano, se você for parar pra ver bem, eu ganhei duas skins da raridade covert sem caixa, não tá ruim Só que o abalo foi que... Não, mas o abalo foi que essa caixa, a raridade covert é a mesma coisa que merda, né? Porque não vale, velho Não vale a pena Olha a paca que interessa, parceiro Só o cume que interessa Entendeu na montanha? Tá subindo a montanha Ah, o cume É, aí tem... Durante o caminho tem as outras coisas que tem aqui, ó Azul, azul Roxo, rosa A dourada tá do cume Só o cume interessa Entendeu? Vai correr atrás dela Mas a coleção da trem é a única que não tem skin branca E temos um ponto, hein, Gui É verdade Temos um ponto Que aí lá, mano, os caras são molequeiros Eu, mano, como eu não tô mais investindo nesse mercado Pra ser bem sincero Pra vocês que se foda e se viram Falou o cara que acabou de colocar sete mil Ah, mas de maluquice, né? De maluquice Inclusive, você contou pra sua mulher Que você colocou sete mil reais aí pra brincar O dia não é dela? Caralho Porra, mas ela vai dar o estouro Quando ela pagar, ela vai dar o estouro Ih, já era pra ter mudado alguma coisa aqui Tu acha que era? Já? Estou dentro das caixas, mano Estou a ver O nome é que dá e rosa aqui Meu Deus do céu, não é possível Cada vai dar bom, mano? Ih Fala merda Agora sim, porra Acá, a casinha Você está ali em campo, está de track 0,15 300 reais, melhorou um pouquinho 300 reais, melhorou um pouquinho Melhorou um pouquinho Presentão, presentão Acabou minhas 200, viu? Mano, vai vir agora, se não for nessa, é na outra Anota Acabou minhas 200, meu Vamos apanhar, se não for na outra Você ainda tem a última Ah, que você tem estrela pra caralho, né? Mas eu ainda tenho 1.700 reais, velho Tenho mil estrelas ainda aqui E tenho, sei lá 1.200 reais só A gente vai abrir, sei lá Bastante caixa Então eu ainda vou abrir 1.700 reais O que vai abrir mais o que ele tem aí Vai ser no próximo vídeo, fechou? Se você é novo aqui no canal Deixa aquele like, se inscreve no canal Eu vou dar essa Um beijão do salvo pra todos vocês E fui! Tamo junto, mês!